Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Vamos às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Entre as sugestões de leitura de hoje, está Entre os Vândalos, do vereador Koptik. O que trata essa obra, vereador? Bom, esse livro da década de 90, o Bill Buford, ele foi para o meio das torcidas, se infiltrou. Foi um trabalho pioneiro em termos jornalísticos, e que ficou notório, conhecido no mundo inteiro, porque ele retratou com uma linguagem muito interessante. Ele viveu dois anos dentro das torcidas, e no final, ele não conseguia, ele mesmo, sair, se desvincular daquele fenômeno social que ele se envolveu tanto. Então, é uma leitura muito agradável, forte, porque ele mostra com a realidade, como a violência passou a ser normal naqueles grupos. Vale a pena. Já a dica do Gustavo é a torcida brasileira. O que fala esse livro, Gustavo? Esse livro é uma coleção de quatro artigos dos principais pesquisadores das ciências sociais e humanas do futebol no Brasil, entre eles o Bernardo Borch de Holanda, o Vitor Andrade Melo e o Luiz Henrique Toledo. Ele conta a história da torcida no Brasil, desde a chegada do esporte no final do século XIX, com os Sportmans, que eram os praticantes desse esporte, esporte altamente elitizado. Depois, o surgimento das torcidas, especialmente no Rio de Janeiro, na década de 40, 50, essa tentativa de transformar essas torcidas em algo mais carnavalesco, muito em cima do Mário Filho, que é hoje o nome do estádio, do Maracanã, que era um jornalista esportivo que incentivava e fazia concursos. Depois, passando pelas torcidas organizadas, na década de 70, 80, 90, e fechando com esses incidentes que têm acontecido no final do século passado, início desse século, a partir dessas torcidas organizadas. E uma leitura muito boa, especialmente do texto do Luiz Henrique, que é o que me toca mais, que vai falar dessa ética e dessa estética que esses torcedores utilizam para esses enfrentamentos. Não é simplesmente uma violência irracional. Naquele contexto, faz sentido algumas atitudes. Quer comparar o nosso futebol com o Carioca? Está aqui a dica. O clube como vontade e representação em jornalismo esportivo e a formação das torcidas organizadas de futebol do Rio de Janeiro. Esse livro também é do Bernardo Borges Buak de Holanda, que é um sociólogo lá do Rio. Mas o livro, ele pega o do Rio de Janeiro e faz um prisma, né? Para a gente debater a formação política, cultural, sociológica, antropológica de todas as torcidas brasileiras. Porque o fenômeno torcedor, até a palavra torcedor, ela vem no começo dos anos 10, onde as mulheres, elas torciam os lenços. E por isso veio o verbo torcer, né? E veio o torcedor. Porque na Inglaterra é fã, é suporte, né? Em Portugal é adepto, né? E aqui no Brasil, nós criamos, assim como na América Latina em geral, é íntia, porque infla o peito. Aqui no Brasil nós criamos esse conceito de torcedor. E começou isso lá no Rio de Janeiro, né? Aí fala, passa muito similar ao que ele disse da torcedora brasileira. Aqui no caso, o clube com vontade de representação é mais um ensaio sociológico. Porque o clube em si, a escolha do clube é uma escolha extremamente volitiva, extremamente de manifestação de vontade, né? E pelo que o clube, pelo que as cores, pelo que o hino representa para o seu torcedor. A questão da imprensa é porque realmente a imprensa, ela teve e tem até hoje um papel muito influente na formação, no cotidiano das torcedoras organizadas. Quando a imprensa, por exemplo, ela mantém o discurso belicoso, beligerante, quando a imprensa fala em guerra, em jogo de vida ou morte, ela está sim influenciando em todo esse espiral de violência que paira sobre o futebol. Só para encerrar rapidinho, o Mário Filho já não é mais Mário Filho, infelizmente. Com a privatização do Maracanã, mudou até de nome. E ele colocou sobre a supervalorização, sobre os valores da Copa do Mundo. Certamente, vou tirar só o sorteio, o sorteio e os preliminar. E esse sorteio que teve agora na Costa do Sao Ip, custaram ao erário 36 milhões de reais. 36 milhões de reais, pelo menos começaria a ajudar o Plano Nacional de Segurança dos Estados. Vai, é a dica. Já as dicas de filmes, é um documentário, o Futebol Internacional, sugestão do senhor vereador. Isso, é um documentário também de um jornalista inglês que passa também, é inspirado no livro, e ele passa nas torcidas aqui do Brasil, muito recentemente. Ele passa algumas semanas com a torcida do Grêmio, com a Gaviões, enfim. E vale a pena estar no YouTube, gratuito, para as pessoas conhecerem um pouco mais desse universo. E também impressiona muito as imagens e a força que tem culturalmente as torcidas. Já a dica do Gustavo é sobre os Hollingans, a torcida do futebol inglês. O que as pessoas encontram nesse filme? Esse filme, ele foi, segundo a diretora dele, que é dirigido por uma mulher, que agora me fugiu o nome. Mas, segundo ela, promovia e vendia o filme, era uma denúncia e uma crítica à violência dessas torcidas organizadas. Eu acho que esse filme, ele toca, ele é um pouco violento, mas eu acho que ele é bom para a gente pensar e discutir. Porque, no meu entendimento, esse filme acaba valorizando um comportamento violento. Ele tem uma série de imagens, músicas, que mostram o enfrentamento entre dois grupos de torcedores como algo quase apoteótico. Morrer numa briga não é simplesmente, bom, morrer é ruim sempre. Talvez nem sempre, então é um risco. Já a dica do João é sobre a fúria nas arquibancadas, e Dê? É um filme que é parecido com Entre Vândalos, porque é um policial que se infiltra no meio de uma torcida, no meio de uma firma britânica, e ele acaba se apaixonando por aquele fenômeno, ele acaba tendo problemas em casa, se distanciando da sua família e vira um rúliga. É algo realmente inacreditável, parece inacreditável, mas não é tanto. Ele foi feito em 1995, em 1995 nós tivemos no Brasil a tragédia de Pacaembu. E nós já estamos completando a maioridade, 18 anos e nada foi resolvido. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, até a próxima. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima semana, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus